O Colégio de Aplicação da UERJ está completando 92, 35 anos. Um presente compartilhado com todos foi o resultado do vestibular deste ano. Este ano nós tivemos um excelente resultado no concurso do vestibular, isto é, os nossos alunos da terceira série apresentaram os primeiros lugares na maioria das universidades. É um fato que não apenas ocorreu este ano, é um fato que ocorre a cada ano. Nem sempre é o primeiro lugar, mas muitas vezes o segundo ou o terceiro, mas ele sempre está nos primeiros lugares. Isso se deve ao fato de que os nossos alunos, eles levam uma grande parte das suas vidas dentro do Colégio de Aplicação. Aqueles que entram no CEA ficam até a terceira série e aqueles que entram na quinta série também ficam até a terceira série. Então existe todo um trabalho pedagógico que é realizado em cima desses alunos, em cima do profissionalismo de cada professor da universidade, que tem a sua carga horária destinada não só às suas aulas específicas em sala de aula, mas também com as oficinas que nós temos em várias séries do primeiro grau e do segundo grau, como as aulas de aprofundamento, como os projetos que os professores realizam. Porque os professores do Colégio de Aplicação, eles são professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então eles também fazem cursos de pós-graduação, nós temos muitos professores que são mestres, são doutores, têm projetos de pesquisa, de extensão, enfim, eles procuram aprimorar cada vez mais o seu trabalho e implantar metodologias diferentes a cada ano que passa. Então nós não podemos considerar a nossa escola como uma escola modelo, e sim uma escola experimental, mas em cima de uma realidade, em cima do que a nossa própria clientela pode apresentar e pode dar como resultado positivo. Os alunos, a partir da quinta série, estudam no prédio da Rua Barão de Itapajipe, onde estão as salas de aula, laboratórios e as oficinas de informática, espanhol e alemão, filosofia, fotografia e design. Esta é uma exposição preparada pelos alunos das oficinas de fotografia e design. O colégio tem como um dos objetivos fazer com que os alunos desenvolvam o espírito crítico. É com essa postura que cada um diz o que considera como um ponto positivo e um ponto negativo do CARP. Eu gosto do colégio porque ele tem um bom método de ensino, pelas oportunidades que ele dá em termos de curso, e o nível intelectual e crítico dos alunos que estudam nesse colégio. Se você for analisar bem, é bem mais elevado do que os alunos que estudam nos demais colégios. Porque o ensino é muito bom. Tem um porém. E eu não gosto das condições, das más condições que a gente estuda, como o prédio que está caindo aos pedaços. A fioção elétrica é totalmente horrível. Porque o horário não me permite fazer nenhum curso fora. Poderia ser melhor, mas o ensino é muito bom. As primeiras séries do colégio de aplicação funcionam no prédio da rua Doc Lobo, batizado de Capinha. Em qualquer série, para qualquer idade, o trabalho do professor é livre, na escolha de temas, de leituras, sem se prender a livros didáticos. Com isso, há sempre a vantagem de se incorporar à leitura os temas mais atualizados. A todo momento, é incentivada a criatividade dos alunos, ouvindo e contando histórias, por exemplo. A educação física acompanha todo o currículo, sempre com atividade adequada à idade, e buscando o interesse da criança. A bola, é claro, não podia faltar. A discussão sobre a escola em tempo integral encontrou no colégio de aplicação a seguinte estratégia. Nas primeiras séries, os alunos vêm num turno. Depois, algumas atividades passam a ser oferecidas num segundo turno, até que nas últimas séries, os alunos tenham preenchido todo o horário da manhã e três dias à tarde, procurando, inclusive, outros espaços. O colégio este ano, ele também está implantando outros tipos de atividade, além das oficinas. São as atividades extra classe, com a saída dos nossos alunos a museus, procurando entrosá-los, não só com o ambiente em que eles já vivem no seu dia a dia, mas com o ambiente externo. Sempre essas visitas a museus, a outras cidades históricas, ou até mesmo ao próprio Jardim Botânico, em que eles vão ter a vivência do dia a dia com a natureza, sempre eles são acompanhados dos seus professores. Esses professores fazem um trabalho anterior nas salas de aula, e em seguida esse trabalho é aproveitado em termos das visitas que são realizadas. Uma das preocupações do ensino no colégio de aplicação é vir desde cedo dando todas as informações nas mais variadas disciplinas, entre elas as ligadas às ciências, história natural e matemática. Assim, todo o conhecimento é adquirido pelo aluno ao longo do curso, e não apenas no último ano, sob a pressão do vestibular. Daí até o espanto de muita gente quando encontra alunos primeiros colocados no vestibular, e aprovados em várias faculdades, mostrando uma expressão tranquila, sem o estresse do vestibular. Os alunos do CAPIM também têm preferências e decepções na vida cotidiana no colégio. Bom, no colégio de aplicação, o que eu mais gosto é dos estudos, né? Ah, eu gosto no CAPIM é tudo que a professora passa, é tudo que a professora passa, tudo que a professora manda fazer, eu faço. As aulas de tarde, quando a gente faz ginástica olímpica. O que eu não gosto é quando a professora, assim, ela briga, ela briga com a gente e deixa a gente sem recreio. No recreio a gente fica sem fazer esporte. Quando a professora tira menos um ponto. Quando a professora me dá uma bronca. É quando a professora briga comigo. Nessas imagens, podemos tentar uma síntese e uma definição. O CAPIM se preocupa tanto com a informação sobre química, resultante da mistura das tintas, como também com o resultado artístico que esse material pode oferecer. Em ciências ou em arte, uma educação integral. E como criança é sempre criança, a curiosidade com a câmera é uma constante. Pode ser no final de um jogo de futebol, ou no meio de uma aula de arte onde a câmera era uma intrusa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto